Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre os biombos e as divisórias e o feng shui. Por quê? Uma cliente minha tem uma casa e estava com muita dúvida como é que ela ia fazer para separar a sala de jantar da sala de estar, aí eu falei vou escrever sobre isso hoje. Então, como devemos usar as divisórias nas nossas casas, os biombos? Eles são uma cura fantástica para o feng shui porque o feng shui diz que não podemos misturar as energias dos ambientes. Então, por exemplo, se você tem a energia da cozinha não pode misturar com banheiro, nem pensar. Quarto com banheiro, nem pensar. Sala de jantar com sala de estar, também não. E assim eu vou explicar por quê. Porque cada ambiente tem a sua energia. Então, os biombos ou divisórias podem ser de espelho, sempre de 1,60m no mínimo, porque não pode cortar a cabeça do dono da casa. de madeira, tipo treliça, ou inteiro de madeira, de ferro, cobre, nox. Ou também, se você não gostou de nenhuma dessas opções, você pode comprar uma persiana de madeira, porque eu ensinei isso para uma cliente, a fixar ela no teto do seu quarto, ou da sua sala, ou da sua sala de jantar, para dividir da cozinha. Você fixa ela na parede, e aí você deixa sempre fechada, sempre aberta, sempre inteira no chão. Por exemplo, você vai lavar a cozinha, ou limpar a sala, e está atrapalhando. Aí você recolhe a cortina, a persiana de madeira, e aí você limpa a casa normal. É uma coisa, eu brinco que é um biombo fake, porque é uma divisória fingida, que não é de verdade. Ela fica muito bonita, muito chique. Outros exemplos que eu vou dar, para por que colocar os biomboos. Se a porta da frente, por exemplo, for em frente, a saída, por exemplo, da cozinha, por exemplo, se ela abre a porta e dá de frente com uma outra porta. Não pode, porque a energia entra, e sai na mesma hora. Ou uma janela. Então, o que você deve fazer? Você deve comprar, um biombo bonito, ou uma divisória bonita. Aqui no meu vídeo, eu vou colocar várias opções. Para a energia entrar e ficar. Ela não sair. Se você não tem nenhum anteparo, ela entra pela porta de entrada, e a energia sai pela janela ou pela porta. Entendeu? Então, a gente tem, não pode esquecer, disso que é muito importante. Se você tem uma porta de em frente para outra porta, a energia entra e sai. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um anteparo. Então, você coloca um biombo, não precisa ser inteiro, você coloca só meio biombo, para dar uma disfarçada, para não sair, ou põe um vaso grande. Se você trabalha em casa, e não tem espaço para receber as pessoas, em lugar separado, coloque um biombo para separar, porque aí você consegue que a energia não misture com a energia familiar, que não é legal. Se você tem uma porta de entrada, e logo após a porta da cozinha, que foi o caso de uma cliente minha, e ela não conseguiu emagrecer de jeito nenhum, aí o ideal é você espelhar esta porta. Ah, se eu não dá, que é apartamento alugado, não sei o quê. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai tirar essa porta, vai espelhar, ou você vai colocar um biombo entre a porta de entrada, e a porta da cozinha, porque aí você não vai pensar em comida, senão, toda vez que você está na sua casa, você vai pensar em comida. Outra coisa, sala de jantar deve ser separada da sala de estar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma divisória bonita, ou um biombo de espelho, ou um biombo de madeira, ou uma divisória de madeira, ou uma porta de correr de madeira, porque aí você vai separar, por exemplo, você está recebendo uma pessoa na sala de estar, e o seu marido está assistindo, ou está almoçando na sala de jantar, ou ele está assistindo TV, por exemplo, na sala de TV, e você está recebendo uma pessoa na sala de estar. Então, cada lugar tem sua energia, cada ambiente tem sua energia, não pode misturar as energias. Então, o biombo é muito usado, ou uma divisória bonita, pode ser de madeira, como tem várias fotos aqui. A porta da cozinha, em frente ao banheiro. Colocar uma divisória, porque senão a energia da comida, que é a energia da prosperidade, vai para o ralo do banheiro. Banheiro é perigoso, já falei para vocês, o banheiro é o maior ladrão de energia de uma casa. Outra coisa, cama em frente à porta do banheiro, ou a cama em frente à porta do banheiro, põe um biomo de treliça, bem delicado, bonito, uma persiana de madeira, e fecha na hora de dormir. Durante o dia, deixa aberto, que aí não atrapalha a passagem. É uma ótima opção, e não atrapalha a entrada do quarto, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você fica protegido, porque não é legal você ter o pé para a porta, e nem a pé para a porta do banheiro, nenhum dos dois. Então, como não tem jeito, você pode fixar essa persiana de madeira que eu ensinei a vocês, e vocês deixam o dia inteiro ela recolhida. Quando é de noite, vocês abaixam, porque aí vocês ficam protegidos. Então, é essas as opções. Eu vou mandar as fotos para vocês também se animarem para fazer na sua casa, tá bom? Então, era esse recadinho de hoje que eu queria dar para vocês. Tchau. 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 Tchau.